Vamos chamar o doutor Juliano Kelly, o advogado do agro, porque ele diz o seguinte, olha, tem uma decisão fresquinha da justiça sobre empenhorabilidade de imóvel rural contra revenda de fertilizantes. Ixi, as revendas vão lá penhorar e parece que a justiça está dando ganho de causa para o devedor. Será que é isso, Juliano Kelly? Advogado do agro no ar, Davi? Produtor Rural, teve a propriedade rural penhorada pela revenda de fertilizantes? Saiba como decidiu o mês passado o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul num caso muito parecido. Olá, amigo produtor rural, olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Meu nome é Juliano Kelly e eu sou o advogado do agro. Antes de tudo, eu quero mandar um forte abraço para os meus amiguinhos João Lucas e Heitor de Ribeirão Cascaleira, no Mato Grosso, que não perdem um programa. Muito obrigado e que o papai do céu abençoe vocês, meus amigos. Vamos lá. Entenda o caso. No Mato Grosso do Sul, uma revenda de fertilizantes estava executando um produtor rural. No curso dessa execução, o juiz mandou penhorar o imóvel, a propriedade rural, para poder leiloar e pagar a conta. E aí a discussão foi parar no Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul reverteu a decisão do juiz lá de Dourados, dizendo o seguinte, ó, considerando que o imóvel é enquadrado como pequena propriedade rural, tendo a área inferior ao módulo fiscal do município e é trabalhado pela família, restaram preenchidos os requisitos para o enquadramento como bem de família e, portanto, impenhorável. Para isso, o desembargador se fiou numa certidão do próprio oficial de justiça, que atestou que aquela propriedade rural, além de pequena, era trabalhada e servia de residência pela família, sendo de lá que a família retirava o seu sustento. E mais, no próprio julgamento, o Tribunal do Mato Grosso do Sul se pautou numa decisão do ministro Fachin, lá do STF, acredita? Naquela decisão, o STF, através do voto do ministro Fachin, entendeu que a pequena propriedade rural, assim reconhecida, aquela menor do que quatro módulos fiscais do município. E aí você tem que ver no site do INCRA para saber quantos hectares é o módulo fiscal no seu município. E trabalhado pela família não pode ser objeto de penhora. A ideia é de que deve-se preservar um patrimônio mínimo para se ter a dignidade do produtor rural e a produção agrícola no nosso país. É isso aí, meu amigo. Está passando por um problema parecido? Se interessou pelo assunto? Entre em contato com a gente. E Alice, você também é o advogado agro. Vamos juntos colher os melhores resultados. Um forte abraço e fica com Deus. Um forte abraço e fica com Deus.